É que a votação toda seria aluna nula por causa da participação dele nesse conselho sem aprovação da Câmara Municipal. Olha, mesmo com a chuva, tem chovido aqui no Sudeste, a ordem é economizar água, viu? E os alunos do Senai criaram um dispositivo de plástico que, quando acoplado na torneira, diminui pela metade a vazão de água. A repórter Lilian Coelho está na Avenida Paulista, onde esses kits estão sendo distribuídos gratuitamente. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Olha, parece que a população realmente aderiu à campanha, porque ela seria encerrada na última segunda-feira e foi prorrogada até o dia 24 de março. E os kits são esses aqui que a Efigênia está segurando. Cada kit, olha, tem quatro monitores aí para colocar nas torneiras, quatro dispositivos. E a meta é distribuir um milhão desses kits para colocar, portanto, em quatro milhões de torneiras. E o objetivo é justamente reduzir a vazão de água em 50%, como a gente está vendo aí, uma medida simples que diminui o desperdício e também a conta no final do mês. A forma de colocar esses kits, que também estão explicadas aí. O jeito de explicar é muito fácil, está aí no panfleto e é super simples de colocar. Esses kits, só lembrando, estão sendo distribuídos gratuitamente aqui na frente do prédio da Fiesp, que é a Avenida Paulista 1313. Eu volto com vocês. Obrigado, Lilian, pelas informações. Gabriela.